Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito que sim! Gente, estou aqui para fazer um sabor com vocês super rápido, delicioso, esse sabor galak. Gente, é delicioso esse geladinho, muito fácil de fazer e econômico. Então fica até o final do vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Bora lá comigo fazer essa delícia? Então pessoal, a gente vai colocar aqui 1 litro de leite na jarra e vamos acrescentar uma caixinha de 395 gramas de leite condensado. Toda a caixinha, tá pessoal? É muito simples, poucos ingredientes esse geladinho e o sabor gente é incrível, muito gostoso mesmo e rende bastante. Agora a gente vai colocar pessoal, o nosso principal dessa receitinha, que é o galak, o chocolate galak. Olha só, ele é da Nestlé, é esse aqui que eu estou utilizando, tá? A gente vai colocar 5 colheres de sopa dele, dá para você fazer mais de uma vez pessoal. Dá para fazer umas 3 ou 4 vezes tranquilamente, tá? Então vamos colocar aqui 5 colheres de sopa desse galak, 1 colher de sopa rasa de liga neutra, que é esse pozinho branco. Eu estou utilizando o potinho, mas você pode colocar de saquinho. E pronto pessoal, mexemos tudo muito bem, colocamos no saquinho 5x24 e está prontinho o nosso geladinho sabor galak. Sucesso de vendas, delicioso, muito cremoso e delicioso. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Muito obrigada a todos, tchau, tchau!